Nós sempre começamos defasados. A existência de déficit é a norma na história do tribunal, embora desde 1988 nós tenhamos assegurada na Constituição a autonomia administrativa e financeira. É uma falácia, é uma ficção, nunca foi observado. Esse ano, nos quatro primeiros meses, só houve queda de arrecadação. A nossa ideia era fazer com que todos os emolumentos fossem destinados ao tribunal. Mas a nossa surpresa foi verificar que a lei aprovada nessa última semana, em lugar de nos assegurar isso, manteve a percentagem destinada ao Tesouro, ao governo, de 60%. Dos nossos 30%, tirou 5% para o Ministério Público. Não era isso combinado. Quando nós conversamos sobre a necessidade do Ministério Público ter um fundo, nós pensávamos e sugerimos que saísse da parcela do governo, não da nossa. E pior ainda, houve um, como se chama aí, as pessoas costumam dizer, colocar um jabuti na árvore. Ou seja, no nosso projeto, sem nos avisar, sem nos consultar, puseram uma modificação na utilização do fundo de despesas, incluindo o pagamento de subsídio. Ou seja, querem que saia do fundo, que é a única verba que nós temos para investimento, para informatização, o pagamento de salário. Além do fundo ser insuficiente, além de nós sermos mal remunerados pela administração dos depósitos judiciais, ainda somos surpreendidos com isso. Nós já estamos utilizando toda a verba que o Tesouro nos reserva para o pagamento de pessoal. Agora, nós temos que prover 3 mil cargos de escreventes que deixaram o tribunal nesses últimos dois anos. Não vamos conseguir. Nós teríamos que admitir 90 juízes e somos premidos pela falta de verba. Mas ainda que ela venha a ser sancionada, ninguém elimina a hipótese de uma ação direta de inconstitucionalidade, porque foi uma intromissão nefasta no interesse do judiciário. E o artigo 2º da Constituição é muito claro. Os poderes devem ser harmônicos, porém independentes. E a independência do judiciário foi muito sacrificada nessa lei que foi aprovada à meia-noite de uma terça-feira, sem a participação do Poder Judiciário. Todos os aspectos são favoráveis. Eu sempre foquei, não é a questão do alívio do sistema carcerário, embora isso não seja de se desconsiderar. Mas eu sempre foquei no compromisso brasileiro com a efetiva tutela da liberdade. O Pacto de São José da Costa Rica é da década de 70. Nós firmamos e nós precisamos mostrar a todas as nações de que nós honramos os nossos compromissos. E nós verificamos, depois dessa experiência, que dia a dia é monitorada que mais de 50% das prisões não são convertidas em preventivas. E isso ainda vai melhorar quando nós pudermos contar com a tornozeleira eletrônica. E com isso nós conseguimos esse subproduto que é aliviar o sistema carcerário, mas principalmente não manter prisões injustas. E essa experiência que nós mesmos tínhamos dúvida em relação ao êxito, ela se mostrou perfeitamente possível. A produtividade que nós pensávamos de 30% passou a ser de 60%, às vezes até mais. Produtividade é uma palavra impositiva para a justiça de hoje que tem um déficit e que precisa acertar o passo com a contemporaneidade. Então foi uma ideia que deu certo, mostrou-se exitosa, mostrou-se bem-sucedida e eu espero que ela continue e venha a ser aperfeiçoada. Como toda experiência, há muito a se corrigir, a se aperfeiçoar. Mas provou-se que é viável. Legenda por Sônia Ruberti